Não venha menos do que isso, porque você pode passar dificuldade, e é sério. Chegando aqui você não vai ter ninguém que você conheça, para te dar um apoio, para te dar uma força. Então se você vier com um valor menor do que o que eu vou falar aqui, você corre o risco de passar por dificuldades. Salve galera, sejam muito bem-vindos a este vídeo e a este canal. Muito prazer, Geraldo Afonso, trazendo aquele conteúdo de qualidade para vocês que tem esse sonho de morar aqui nos Estados Unidos, de pisar nesse lugar. Esse é o canal certo, você está no canal Viver na América, o melhor conteúdo dos Estados Unidos. Nesse vídeo eu quero trazer uma informação muito importante, que muitas pessoas me perguntam, Geraldo, qual o valor mínimo que eu preciso para me chegar aqui nos Estados Unidos? Para me chegar aí, onde você vive, onde você mora, eu quero ir para o estado X, para Massachusetts, quero ir para a Flórida, quero ir para a Califórnia. Quanto que eu preciso? Quero falar para vocês que isso varia de lugar para lugar. Tem estado que é mais caro, tem estado que é mais barato. Eu vou falar baseando Massachusetts e Flórida, que é essa ponte que eu sempre falo para vocês, e vocês sabem um pouco mais de informações sobre esses dois estados. Então, já mete o dedão no like aí, que vai ajudar você essa informação. E se inscreva no canal para você estar recebendo vídeos todos os dias, porque aqui nós não brincamos em serviço, nós trazemos conteúdo de verdade mesmo. E lá no Instagram, Geraldo Afonso Underline USA. Olha só, gente, essa rua que eu estou passando aqui, é uma rua que tem vários condomínios. Ó, isso aqui é um condomínio fechado, que tem casas para dentro, tem uma pista que o pessoal anda. É um condomínio bem tranquilo. E olha só o que está jogado aqui na porta. Um sofá, mano. Aparentemente, está até conservado. Ele está sujo, né? Caiu folhas nele. Olha isso. Mas as pessoas deixam aqui na porta os lixos e quem quiser que pegue o lixo e pode levar tranquilo para onde quiser. Então, gente, vamos começar o vídeo aqui com informação fresca, que eu sei que é o que vocês estão buscando. Eu vou falar para um solteiro, vou falar para um casal sem filhos e vou falar para um casal que tem um ou dois filhos. Quanto que você precisa para chegar aqui nos Estados Unidos, em dólar, né? Qual o valor exato que você precisa. Gente, o que eu vou falar aqui é o mínimo. Não venha menos do que isso, porque você pode passar dificuldade e é sério. Chegando aqui, você não vai ter ninguém que você conheça para te dar um apoio, para te dar uma força. Então, se você vier com valor menor do que o que eu vou falar aqui, você corre o risco de passar por dificuldades. Vamos lá, um solteiro. Eu coloquei em geral, eu não vou falar as despesas de cada um não, mas eu vou englobar em tudo que eu for falar aqui. Os depósitos de aluguel, no mínimo dois você vai ter que dar, mas a regra aqui é três, certo? Então, se o aluguel for mil dólares, você vai ter que dar três mil só para entrar no apartamento. Plano de telefone, compra no mercado e um carro que você vai ter que comprar, um carro assim, usado, que eu coloquei um carro de dois ou três mil dólares. A não ser que você queira comprar um carro financiado, que você vai lá e dá mil, dois mil de entrada e continua pagando as parcelas. Mas o dinheiro mínimo que você tem que ter é esse. Então, um solteiro, chegando aqui, não vai compensar ele alugar um apartamento de um quarto ou de dois quartos. Geralmente, o que acontece aqui é que eles alugam quartos, certo? E um quarto aqui está saindo em média de 700 a 900 dólares por mês. Você acha até de 600, dependendo do tamanho e da localidade, né? Mas eu botei a média aí, um quarto de 600 para um cara solteiro. Então, o solteiro, quando ele vai entrar num quarto, ele vai dar de dois a três depósitos de 700. Eu coloquei o máximo, três depósitos, para você ter noção. Sete vezes três, 21. Então, é dois mil e cem dólares que ele tem que ter só para morar, certo? Que ele vai dar o primeiro mês, vai dar um depósito de segurança e vai pagar o último. Esses são os três depósitos que funcionam aqui. Chegando aqui, ele vai ser obrigado a fazer um plano de telefone, que vai gastar mais ou menos uns 100 dólares. Uma compra de mercado, a primeira compra, boa, com alimentação, com travesseiro, coberta, algumas roupas. Eu botei aí, mais ou menos, uns 300 dólares para um solteiro fazer essa primeira compra. E um carro que ele vai ter que comprar, de dois a três mil. Então, um solteiro, o mínimo para chegar aqui nos Estados Unidos é cinco mil dólares. Ah, Geraldo, mas eu tenho um conhecido que chegou com dois e está vivendo beleza aí. Tranquilo, é só um conselho que eu dou para vocês. Quanto mais dinheiro você trouxer, melhor é. Menos dificuldade você vai passar e você vai se dar bem. Conheço família que chegou aqui com dois mil dólares. Isso é um tiro no pé. Passou dificuldade, se humilhou, teve que morar de favor, teve que pedir cesta básica. Mas hoje está aí. Então, não venha com menos de cinco mil dólares de um solteiro. Ah, Geraldo, mas quanto que dá em real? Só você multiplicar aí, olha. Vê aí no Google aí, olha, valor do dólar hoje. Aí você faz a multiplicação. Agora vamos falar de um casal sem filhos. Eu sei que tem muito casal, namorado ou que está casado mesmo, que não tem filho. E que sonha em vir para cá para construir a família, para às vezes ter filho aqui ou para trabalhar e ombrar, né? É os mesmos gastos. Você vai ter que dar um depósito onde você for morar. Só que um casal, geralmente, tem a opção de alugar um quarto. Só que o quarto não vai ser 700. Quando é para casal, eles cobram mais caro. Então, geralmente, é mil dólares que um casal vai pagar em um quarto. Ah, mas eu acho apartamento de um quarto por mil, mil e cem, mil e duzentos. Acha, se você achar top. Mas eu botei a média de mil dólares que um casal vai pagar de moradia. Então, para entrar, três depósitos também vai ser três mil. Linha de telefone para os dois vai dar mais ou menos uns 200 dólares para abrir uma linha telefônica. De 150 a 200, né? Mas eu botei 200, que é o teto máximo para você ter uma noção. Compra de mercado, a primeira compra também, eu botei uns 400 dólares para ficar mais confortável. O que é compra de alimentação, algumas roupas, coisas para casa, colchão, travesseiro, coberta. Essas coisinhas básicas, 400 dólares. E um carro também, se for comprar à vista, um carrinho mais barato de dois ou três mil dólares. Se você for financiar, vai ser menos, porque você vai dar uma entrada menor e vai pagar parcelado. Então, para um casal sem filhos, o valor mínimo para trazer, para começar a vida aqui nos Estados Unidos bem, é 7 mil dólares. Aí, Gerardo, mas eu tenho 10, pode ir? Mas é claro que pode, se você tiver mais, lucro. Agora, se você tiver menos, eu te aconselho a trabalhar mais um pouco aí, para você vir com esse dinheiro. E esse dinheiro que eu estou falando, gente, é só para você chegar aqui, com ele assim, ó, garantido. Fora as passagens, fora as despesas com alimentação, com hotel, com aluguel de carro, fora isso. É o dinheiro bruto para você começar a vida aqui. E agora, um casal que tem dois filhos. Vamos lá. O casal, ele vai ter que alugar um apartamento no mínimo de um quarto. Por quê? Não é o certo. Não pode. Se a fiscalização ou o conselho tutelar souber que você está morando com seus dois filhos dentro de um quarto, você e a esposa e mais um filho, é ferro. Entendeu? Então, você vai ser obrigado a alugar um apartamento ou uma casa de dois quartos. Certo? Um para você, para sua esposa, e o outro para os seus dois filhos. Aí tem outro problema. Se você tiver um casal maiorzinho, um homem e uma mulher de sete a dez anos, vai ser uma casa de três quartos, mano. Por quê? Porque filhos que são de sexo diferente não podem dormir e viver no mesmo quarto. Tem que ter quartos separados, certo? Então, está aí mais um agravante para você que tem filhos de casal. Mas vamos supor que você tem dois homens, ou duas mulheres, duas meninas. Você vai alugar um apartamento de dois quartos. O apartamento aqui, mano, o aluguel não está saindo menos de dois mil dólares, principalmente aqui na Flórida. Quem dirá em Massachusetts? Olha aí, mano, como é que está o dia hoje. Topzera das Galaxera. Condomínio bem tranquilo, rua bem tranquila. Solzão sempre brilhando e rachando o coco da cabeça. Nossa, 33 graus agora. Esse clima aqui da Flórida é bom demais, né, mano? Então, aluguel, para você achar menos de dois mil, erga as mãos para o Celso e agradeça, que está muito difícil de encontrar isso. Três depósitos. Você vai ter que desembolsar seis mil dólares só para entrar no apartamento. Foi o que eu fiz quando eu vim para cá. Contei para vocês já nos outros vídeos. Seis mil dólares, mano, se você entregar assim, ó, é muito doído. Se eu for somar aí, seis vezes cinco dá trinta mil reais. É muito dinheiro, mas para nós que moramos aqui nos Estados Unidos, isso não vem ao caso que nós não vamos converter. Olha aqui, ó, encontro épico entre um esquilinho, dois esquilos e uma iguana aqui em cima da árvore, gente. Se vocês conseguem ver essa cena aí, vai lá, ó, uma esquila aqui e uma iguana bem escondida aqui, ó. Olha, olha aquilo aqui. Está vendo a iguana ali, a cabecinha dela? Não sei o que eles querem com ela. Vamos ver se de cá dá para ver melhor. E aí, meus filhos? Olha aqui a iguana verde, ó. Está vendo, gente? Encontro da natureza. Ó, os dois estão brigando, gente. Vamos fazer namor. Acho que está fazendo namor, né? Olha, está vendo de camarote, hein? O bom é que aqui a gente tem muito contato com a natureza, cara. Então funciona dessa forma, gente. Seis mil para pagar para entrar no apartamento. Aí, o plano de telefone também vai ficar uns duzentos dólares para o casal, às vezes menos. Porque é tranquilo isso aí, você vai ser obrigado a ter. Uma compra no mercado, eu coloquei seiscentos dólares porque tem dois filhos, tem duas crianças. Então tem que comprar mais coisas, né? Leite, bolacha, mantimentos, roupa para as crianças, colchão, travesseiro. Porque geralmente quando você aluga o apartamento, você só pega a cozinha completa. Geladeira, fogão, micro-ondas, às vezes lavadora. Agora, televisão, sofá, isso aí fica por sua conta, você vai ter que comprar. E aí você vai ter que comprar um carro, mano. Principalmente você que tem filho, não tem como você correr disso. Você vai ter que desembolsar também do mesmo jeito. Se for um carrinho mais barato, de dois a três mil, beleza. Agora, se for um carro de entrada que você for financiar, você dá mil, dois mil dólares de entrada, você consegue pagar as parcelas. Mas somando tudo, o valor é dez mil dólares para uma família que quer vir para cá. Tem que ter isso no mínimo. Não venha com menos de dez mil, você que tem dois filhos. Ah, Geraldo, mas eu vou ficar na casa do fulano, ele vai me ajudar. Ele falou que já tem trabalho, ele falou que vai me levar para fazer tudo e eu não vou gastar quase nada. Beleza, se você está confiando nessa pessoa, eu estou aqui somente para te alertar e te mostrar realmente a realidade. Falei, aquela hora eu mostrei para vocês um sofá lá na frente, né? Agora, estou mostrando outro, mais lixo aqui, né? Um sofá que eles jogaram fora. Deve estar bem velho esse sofá, né? Vidros quebrados. É mais um armário aqui. O pessoal está nem aí, mano. Joga no meio da rua. Quem quiser pega, depois o lixeiro passa aqui e pega. Então, meus amigos, está aí o vídeo que vocês me pediram, atualizado, de quanto valor, quantos dólares precisa para chegar aqui nos Estados Unidos. Anota as informações no papel que eu creio que vai te ajudar. Você vai precisar delas e espero ter te ajudado. Se inscreva aqui nesse canal porque tem vídeos todos os dias e eu estou aqui para agregar na sua vida, para te ajudar realmente te dar o caminho, te dar os passos para que você um dia consiga chegar. Porque os Estados Unidos, mano, não é só porque a pessoa é bonita, só porque ela é rica, cheirosa, só porque ela é branca ou preta que ela consegue. Não, não tem isso. É planejamento e tentar. Você tem que ter a tentativa para ver se vai dar certo. Vai lá, contrata alguma assessoria, alguma empresa ou faz sozinho mesmo e tenta ouvir isso, mano. Se der certo, beleza, você vem. Se não, tenta de novo, tenta de novo. Se você tentou várias vezes e não deu certo, então é um sinal de Deus que não é a hora de você vir ou não é para você vir para cá, né? A gente tem que ser realista também, de ficar tentando o negócio toda hora, tentando, tentando e não dá certo, você não vai fazer milagre. Você tem que ir para o outro caminho, para o outro rumo, né? Mas sempre venha pelo lado da legalidade. Tente vir com algum tipo de visto, tente ficar legal o máximo de tempo possível que isso vai beneficiar a você. Beleza? No mais, estamos juntos. Aquele abração, até a próxima. Tchau!